Fala pessoal! Para ser um músico profissional, eu preciso ter certificado de faculdade de música, conservatório ou técnico em música? Você vai saber tudo isso nesse vídeo. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho para você também receber um aviso no seu e-mail de quando eu subir um vídeo novo aqui, deixa seu like e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir, que com certeza vai ajudar muita gente tirando essa dúvida. Bora lá para o vídeo então! Estou fazendo esse vídeo com um baixo pitô? Muita gente estava com saudade. E essa semana eu recebi um e-mail, uma pergunta que eu sempre recebo esse tipo de pergunta, mas agora me chamou a atenção. O pessoal me perguntou, André, para ser um músico profissional, um baixista profissional, eu preciso ter diploma, certificado? E eu resolvi fazer esse vídeo por quê? Porque eu também pensava assim na minha adolescência. Para eu ser um baixista profissional, isso serve para qualquer instrumento. Para ser um baixista profissional, eu preciso ter certificado e diploma? E a resposta é não. E onde eu baseio nisso? Hoje, muitos músicos aí, bem conceituados, você vai ver, não tem diploma. E não ficou famoso por ter diploma. Por exemplo, aí, pega um super baixista aqui do Brasil, por exemplo, um pipoquinha. Você acha que ele tem um diploma de faculdade? Você acha que se tirar um... se ele tiver algum diploma e tirar dele, você acha que vai faltar trabalho para ele? Claro que não! Porque ele toca muito bem. Ele lido baixo, ele mói o baixo, ele mói o violão, tudo que ele toca, o menino manda muito bem. Victor Uten, Marcos Miller, você acha que eles ficaram famosos por causa de diploma, de certificado? Claro que não! Eu pensava que eu precisaria para mim ser profissional e tal. Eu vou falar para vocês para que você precisa de certificado. É óbvio que você precisa tocar bem e dominar o seu instrumento, entendeu? Dominar a questão de harmonia, tudo. Adianta nada. Aí o cara não tem diploma e também não toca bem. Não vai conseguir serviço nenhum, não vai conseguir banda nenhuma para tocar, nada. Então, eu vou falar para vocês para que serve o diploma de certificado. Por exemplo, assim, quando eu abri o ensino de música nas escolas, até que falou que ia ter, acho que nem tem, eu me animei e pensei, ah, vou começar a dar aula, só que eu preciso ter formação. Eu também queria, sim, dar aula em conservatório e tal. E para dar aula em conservatório, dar aula em ensino técnico, tudo isso, você precisa de certificado. E eu me formei em instrutor de música, monitor em música, técnico em música, licenciatura em música, quando eu fiz faculdade de música. Me formei em todos, eu não parei no meio. Nunca paro que eu começo. Só que aí, mudou um pouco meus planos. Em 2011, por aí, mudou muito meus planos, porque, cara, eu não gostei muito de dar aula, assim, para crianças, no coletivo, ensinando música em geral, tal, musicalização. Eu não gostei, não é minha praia. Cada um tem, leva jeito para uma área. Meu negócio é mais aqui, ó, os graves mesmo. Por isso que eu estou dedicando já 100% o Domina Baixo, que é a nossa escola online, que tem alunos no mundo inteiro, já há quase 10 anos. Então, eu falei, ah, vou dedicar a isso. Mas, é bom você estudar, é bom, né? Mas não pelo diploma. Isso não vai dizer nada. Se você tem diploma, cara, tem um monte de certificado, só que se você não toca bem, nenhuma banda vai te contar. Por exemplo, se você quer tocar numa banda sertaneja, né, universitária, é bom você manjar bem do instrumento, né? Pensar como um todo, pensar sobre como fazer as levadas, tal, você ter um repertório grande de música, você ter contatos, começar duplas da sua cidade, mais pequena, e conforme você for tocando bem, pegando as músicas rápido, com certeza, pessoas vão falar bem de você e você vai subindo, né? Eu conheço gente, começou em banda pequena, depois começou a dedicar, 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 fazer contatos e vai crescendo musicalmente. Mas ninguém pergunta, você tem diploma? Você toca bem, né, tá? Não tem certificado? Então você tá fora. Música, cara, é uma coisa, não é igual medicina, que você tem que mostrar o certificado, senão você vai colocar a risco a vida das pessoas. A única coisa que você vai colocar a risco é o ouvido das pessoas. Só que muita gente tem certificado, cara, tem certificado, só que coloca em risco o ouvido das pessoas, porque tem certificado, tem um monte de diploma, mas não toca bem. Sabe até ensinar teoria, entendeu? Sabe ensinar teoria, mas não sabe tocar bem o instrumento. Ela vai ter, assim, como trabalhar em bandas, bandas profissionais? Não. O cara, ela vai colocar uma pessoa que toca bem do que, ao invés de colocar uma pessoa que tem vários certificados, talvez vai cobrar muito caro por isso, mas não vai tocar bem. Então tudo depende. Eu queria dar aula em conservatório, antigamente, né, uns 10 anos atrás, dar aula em curso técnico, e pra isso eu precisava ter certificado, pra fazer concurso e tal. Mas como mudou muito meus planos, mudou muito mesmo, eu vi que eu não quero seguir essa área. Mas é bom, eu tenho meus certificados. Se um dia eu precisar, eu posso dar aula. Mas, pra você ser profissional, você não precisa disso. Você precisa o quê? Você quer ser um profissional dando aulas, quer pegar em grandes escolas de música, a maioria delas, eles pedem certificado pra pelo menos mostrar lá, falar assim, ó, esse professor aqui, ele é bem graduado e tal. Não todas as escolas não, mas várias delas. Ah, esse professor aqui, ó, ele nem se tocar bem, ele tem certificado e tal. E isso voga bastante pra dar moral pra escola. Então é bom, se você quer focar bastante, dar aulas. Pegar aulas em conservatório, em grandes escolas de música, até faculdade. Agora, se você quer ser um músico profissional prático, tocar em banda, seja sertanejo, seja de banda de forró e tal, você vai ter que ir mais manjar do instrumento, ser um músico completo, entendeu? Ah, tocou um acorde lá, não conheço esse acorde. Não, você é obrigado a conhecer tudo, entendeu? Então você tem que, não pode estar enferrujado, não. É dedicar. Ah, eu quero que me chame a tocar uma banda de forró. Cara, começa a dedicar hoje então já ao forró. Começa a pegar as músicas mais atuais e tal, começa a tocar e depois você vai fazendo contato. Outra coisa que você precisa também é ter contatos, né? Começa a mostrar seu trabalho, as pessoas com certeza vão chamar você. Eu lembro que em 2007, 2008, não é difícil fazer contato. Eu era do Paraná, eu lembro que eu entrei em contato com algumas bandas e pensei assim, ah, se surgir alguma banda eu vou mudar até de estado, né? E cara, e surgiu, cara, várias bandas de forró assim, falaram, não, pode vir e tal, tal, coisa séria assim. Mas é claro que eu não ia embora da minha cidade não, eu era adolescente e tal, né? Mas não é difícil. Então pra você ser um músico profissional, você tem que manjar. Porque música, cara, é muita prática, é muita prática. Agora, é claro, quando você faz técnico, música, faculdade, eu aprendi bastante coisa. Não adianta você também não estudar, não fazer faculdade ou técnico e também não ter conhecimento. Às vezes tem que fazer aula com o professor pra ele te passar ali o beabás, coisa importante. Que isso vai servir de bagagem pra você. Mas ninguém vai perguntar, cara, você tem certificado? A pessoa vai falar pra você tocar, vai fazer um teste com você pra ver se você toca, se você realmente domina um instrumento. Espero que ficou bem claro aí o que eu penso sobre isso, que com certeza vai ajudar vocês. Muita gente tinha dúvida sobre isso. Agora eu falo pra vocês, é bom sempre estudar. É bom, cara. Eu não quero parar de estudar, tipo, sem aparecer curso pra mim, fazer pós em música. É porque não tem perto da minha cidade. Mas eu vou fazer porque eu gosto, tudo que é relacionado à música. Mas mesmo se eu não tivesse, cara, o serviço sempre aparece e aparecer pra mim. Porque eu estou sempre dedicando, sempre tentando aprender mais. Entendeu? Mas não necessariamente você vai precisar ter seu certificado pra você ser um músico profissional. Mas você dominar. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um comentário aí qualquer dúvida. E compartilhem esse vídeo aí pra ajudar mais gente. Que muita gente tem dúvida aí sobre essa questão. E se você quiser só não ouvir, hoje nosso site é completo. Nosso curso é completo. É o dominabaixo.com.br. Você adquire os DVDs, recebe na sua casa. Recebe as apostilhas no seu e-mail, apostilha em PDF. E qualquer dúvida, você tem em acompanhamento. Tudo que eu aprendi em faculdade, técnico. Muita coisa eu aprendi que não era importante. Às vezes eu aprendi até fanfarro. As coisas lá, nada a ver. Que não é importante. Então, tudo que eu aprendi, eu peguei o mais importante. E hoje tem no curso VIP. Pra pessoa já aprender o que é importante. Já agilizar com mais velocidade o aprendizado da pessoa. Você aprender muito mais rápido. Pra você não ficar... Porque às vezes você vai aprendendo em um ano, dois anos. Às vezes no conservatório. Você aprendendo ali o conteúdo importante. Que você vai ter uma evolução muito mais rápida. Então, quer seu aluno VIP? Entra no site dominabaixo.com.br. Ou no WhatsApp. 43998183934. É um curso completo. E mesmo tendo dúvida, você pode me chamar lá. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.